Que beleza, bom. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Senhores, sejam bem-vindos, bitcoineiros. Hoje, programa especial sobre mineração, com dois convidados especiais, Leta, do Explica Bitcoin, que agora está trabalhando, vai contar um pouco do que está fazendo aí na Arthur Byning. E Paulo Paganelli, CEO da Arthur Byning, mineradora aí que o nosso querido rei Nasser, que já participou aqui do programa algumas vezes, faz parte também. Por que chamamos os senhores aqui hoje? O rei já veio aqui algumas vezes, mais de uma vez, falar sobre mineração, falamos sobre o básico da mineração, como funciona, quais são os incentivos, quais são os benefícios, ele explicou, a gente discutiu, aqui no canal já falamos diversas vezes também sobre mineração, mas eu acho que hoje a perspectiva é um pouco diferente, porque quando o rei veio, ele trouxe a visão de quem tinha experiência com mineração, para explicar sobre o tema, explicar o que era a mineração, o básico. A ideia hoje é vocês que estão dentro de uma empresa de mineração, qual, que mudanças que vocês estão vendo no mercado, na indústria de energia, a transformação que está acontecendo, que vocês vêm acompanhando, como era, o que está mudando, e quais são as perspectivas para o que vem pela frente. Então, é uma ótica um pouco distinta e mais específica para entender aí os bastidores, como vocês estão vendo essa mudança no mercado. Faz sentido começar por aí para vocês? Faz, com certeza. Uma maravilha. Então, antes de a gente mergulhar no tema, Paulo, se você quiser fazer uma breve introdução sobre você, o que você quiser falar, e o que trabalho você está fazendo, qual é a sua função na Arthur Mining, e o Leta também, se puder contar aí um pouquinho do que está fazendo. Não, beleza. Então, primeiro, agradecer, pessoal, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, desse tema que é mais do que só um trabalho, é uma paixão. E, bom, eu sou engenheiro mecânico de formação, sempre fui um cara que foi muito interessado por computador, sou das antigas, lá, acompanhava quando era bem moleque, fórum PC, clube do hardware, fórum de overclock, hardmob, então, meu primeiro contato com o Bitpon, inclusive, foi na hardmob, que eu vi uma vez alguém falando lá, lá nos ídolos de 2010, eu acho, 2011, sobre o que era Bitcoin, mineração, não dei muita bola, enfim, o tempo foi passando, sou engenheiro mecânico de formação, acabei não indo para a área de, enfim, de hardware, TI, etc., fui trabalhar com logística, na verdade, Bitcoin aparece na minha vida de novo, em 2013, quando eu fazia um estágio, um amigo meu fala que estava minerando Bitcoin, que não fazia mais sentido minerar, porque não dava dinheiro, isso em 2013, ele minerava com notebook, 2017, Bitcoin aparece na minha vida de novo, quando eu tinha empreendido, junto com o meu irmão, em uma importadora de peças de carros, e a gente tinha que fazer remessas internacionais, e uma das maneiras que me disseram que funcionava era Bitcoin, e falei assim, pô, esse negócio de novo está aí, continua existindo, até que em 2018, tinha uns amigos que tinham investido num cloud mining, que era no Paraguai, tinham ido lá visitar as operações, foram lá, viram as máquinas, fizeram um vídeo com as máquinas, e falei assim, pô, tal do negócio existe ainda, então funciona, se esses caras estão ganhando dinheiro, e eu estou aqui me ferrando, fazendo importação, não conseguindo resolver toda a arquitetura tributária do Brasil, vou fazer o que esses caras estão fazendo, aí isso, comecei a estudar mais sobre o tema, vi que o mato era muito alto, que existia uma oportunidade gigantesca, porque no Brasil não existia basicamente material sobre mineração, mesmo em inglês, era muito pobre o que se tinha, então falei, ah, é um mercado que o mato está muito alto, tem espaço para explorar, aí, enfim, aquele cloud mining lá acabou se mostrando uma situação um pouco controversa, em termos de liquidez, e o quanto que eles tinham de capacidade de entregar o que eles de fato prometiam, para ser educado na maneira de se referir, e eu comecei minerando no Paraguai, depois, com um hosting, com um colocation, comprei algumas máquinas, eu, meu irmão e o cunhado dele, ali, de fato, eu virei minerador mesmo, configurando as próprias máquinas, configurando uma pool, vendo como que as coisas vinham, como que eu recebia os meus yields, como que se pagava, e ali eu também entendi que tinha uma oportunidade grande de gerir esse estoque, porque ninguém falava sobre como que se opera a mineração, era basicamente, minera e faz hold, mas eu tenho que pagar quanto é energia, eu tenho que conseguir ter capital para reinvestir, para comprar mais máquinas, como que eu gerencio esse meu estoque, vi que ele tinha uma oportunidade quantitativa também, de fazer uma modelagem quantitativa, de fato, desse estoque, que era o que eu fazia na prática, quando eu trabalhava com, na outra empresa de varejo, que eu fiquei quase seis anos, e, nisso, o meu caminho se cruza com o do Rudá, o Rudá Pellini, que escreveu o Futuro do Dinheiro, e fundou a Wise & Trust, junto com o Regis, eles tinham um projeto da Arthur Mining, precisavam de gente que entrasse lá e topasse tocar o projeto junto com eles, eu estava basicamente com essa ideia do Paraguai sozinho, tinha um outro amigo, a gente estava pensando em alugar um apartamento lá em Hernandárias, que é na região metropolitana da Cidade Leste, para tocar uma mineradora nossa lá, surgiu a oportunidade, então, de fazer isso nos Estados Unidos, com o Rudá, com o Regis, que seria, de fato, construir Arthur Mining, nos Estados Unidos, a gente tinha mesmo o preço de energia que eu teria no Paraguai, e falei, bom, segurança jurídica dos Estados Unidos é incomparável em relação ao Paraguai, no Paraguai eu fiquei dois, três meses desligado, porque a companhia elétrica estava perseguindo os mineradores lá, fiquei fora, enfim, desde ali de meados de 2019, eu estou junto com o time da Arthur, sou o COO hoje lá, então, o meu trabalho é garantir toda a solidez dos processos da companhia, então, desde o influxo de capital, desde quando a gente faz uma rodada, ou quando a gente vende um produto de, seja um retail, seja um private label, como que todos os processos que se correlacionam com essa entrada de dinheiro até o final, até o que o cliente recebe, até o que o investidor recebe, eu sou responsável por ver todo esse processo de cima e garantir que todas as partes do processo se conversem e tudo seja movimentado de maneira precisa e regular, então, que tudo esteja dentro dos contratos, que a gente tenha contratos certos para tudo, que a gente não crie loophole dentro dos contratos das negociações, para um negócio pequeno parece que é fácil de fazer, mas quando você começa a ganhar escala, quando você não está mais administrando, gerenciando uma máquina, você está gerenciando algumas milhares de máquinas, isso muda, você começa a ter que ter processo e gestão. Acho que é isso. Uau! Nossa, só nessa introdução já dá para perguntar umas cinco coisas, mas vou segurar aqui. Muito bom. Valeu, Paulo. Que experiência, hein, cara? Devemos uma jornada esses anos. Um ano em Bitcoin é um cinco no mundo tradicional. Que nem ano de cachorro, né? Exato. E essa questão da segurança jurídica é fundamental, né? Eu acho que pouca gente entende a importância disso, né? De você ter, poder estar numa localização geográfica que você tem uma previsibilidade de até onde as coisas podem ir para poder se planejar, né? E, vai, só complementando, estamos falando de uma indústria capital intensiva, com equipamento, depreciação, tem que ter uma previsibilidade do fluxo, tem que ter uma previsibilidade do custo dos insumos, portanto, contratos de energia que são cumpridos, longo prazo. Se isso que você disse já é verdade em muitas indústrias, está, então, acho fundamental, né? Essa particularidade de ser capital intensiva, é uma coisa que, inclusive, agora, já falando um pouco de mudança de mercado, os fundos de venture capital, os caras que têm, de fato, dinheiro de investimento pesado na mão, eles têm uma dificuldade, ainda tinham muito mais dificuldade de entender e hoje eles já entendem muito mais. Por que que mining, por exemplo, ali há uma atividade que ela é altamente escalável, você consegue crescer muito, mas, ao mesmo tempo, ela precisa de muito capital, ela não é uma startup, onde você tem ali aquela zona dos retornos marginais crescentes e os custos marginais decrescentes, e aí ela passa daquele ponto onde ela se sustenta, a gente não, o capex intensive não é assim, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem cash burn, então, a gente sempre está gerando caixa, a mineradora, a partir do dia zero, ela é lucrativa, e isso, para a cabeça do venture capital, é uma loucura, eles não entendem, então, é um trabalho de educação grande que a gente acaba tendo que fazer. Ivan, só talvez antes de entrarmos depois nos outros temas, eu acho que era interessante só continuar a parte meio introdutória e eu vim também um pouco leta. Boa, deixa eu me apresentar, então. Bom, diferente do Paulo, eu sou geólogo e eu sempre fui não interessado em computador, tipo, eu gostava de estudar pedra, fazer campo, tipo, eu prestei geologia porque eu queria fazer trilha e ficar andando pelo mato, assim, então, assim, a ideia sempre foi fugir de computadores de todo o mundo, o ecossistema que tem a ver com isso, mas, ao mesmo tempo, isso me deu uma uma ferramenta, uma forma de pensar um pouco diferente do que a maioria das pessoas, tipo, que essa formação mais científica de entender hipóteses, como modelos funcionam, pensar primeiro nas premissas e isso é um negócio que eu acho que me ajuda a ver o Bitcoin de uma maneira meio que diferente das outras pessoas em média. eu sinto que o professor Marcos Batalha tem isso também, que é uma coisa que, sei lá, eu nunca tive interesse, por exemplo, em Chitcoin. Por quê? Porque eu entendia certas premissas que não faz nem sentido abrir outras portas, assim, mas, enfim, acho que a maioria das pessoas me conhecem, então, vou falar brevemente porque é mais legal falar de mineração. Um ano e meio atrás, eu larguei a minha startup que eu trabalhava com amigos, que eu ainda sou sócio, mas não sou sócio do dia a dia hoje em dia, que é uma startup de educação. A gente, sei lá, ainda está no early stage, eu saí porque eu estava meio com burnout, estava não gostando muito do ecossistema, da burocracia, da maneira, no fundo, velha, boomer, de que toda educação funciona, isso é uma questão dos incentivos, dá para falar muito disso também, mas eu acabei, tipo, broxando, assim, que nem eu tinha broxado da vida acadêmica, e aí, quando eu fui tirar um tempo sabático para descansar, na primeira semana, eu tive tempo e comecei a estudar direto o Bitcoin. E aí, eu percebi no começo que a melhor maneira de estudar era ler artigos, que era onde tinha a maioria do conhecimento, e podcasts também, claro, os artigos, a grande maioria estavam em inglês, eu entendia 90% dos termos, mas não tudo, então, a forma de estudar era traduzir e publicar, porque isso significava que eu ganhava uma revisão descentralizada, tipo, eu estava agregando valor para as pessoas, as pessoas tinham acesso a isso, e quando tinha um errinho ou outro, elas voltavam para mim e faziam esse processo de revisão, tipo, acho que eu nunca falei isso abertamente desde o começo, eu só publicava e isso acontecia, acho que no começo foi meio impensado, assim, eu só queria publicar, assim, o pessoal lia, devolvia, tipo, e aí eu sempre fui uma pessoa curiosa, e ao fazer mestrado e doutorado, você aprende a estruturar pensamento, você aprende a escrever, o Jordan Peterson fala que escrever é pensar, porque escrever é você realmente entende todos os pontos cegos do seu pensamento, porque cada frase precisa estar fazendo sentido, e escrever é pensar, eu concordo com isso, e eu desenvolvi essa ferramenta ao longo da pós-graduação, nesse sentido, para mim, sei lá, foi muito lógico conforme eu ia lendo coisas, ouvindo podcasts, eu ter ideias próprias, e eu entrar na nossa, no nosso espírito messiânico, assim, missionário, e que você quer convencer as pessoas, daí eu ia falar com meu pai, ele reclamava de alguma coisa, daí eu, puta, acho que eu preciso escrever um texto sobre isso, ah, daí o assessor financeiro dele falava, ah, mas eu não sei calcular o valor do Bitcoin, não faz sentido, daí eu escrevo um texto sobre modelos alternativos de precificação do Bitcoin, aí, sei lá, um amigo meu fala sobre o Elon Musk e a questão energética, eu traduzo um texto sobre a questão energética do Nick Carter, foi sempre uma coisa para curadores e ir estudando por conta própria, sabe, é uma coisa que acho que todo mundo da comunidade vai entendendo, mas que, no fundo, todo mundo aqui é egoísta, a gente está fazendo coisas auto-interessadas com incentivos alinhados, e essa é a beleza do negócio, a teoria dos jogos faz a gente poder, é o tal do altruísmo recíproco, a gente pode ser egoísta que a gente constrói e não destrói na sociedade, isso é, no fundo, isso é uma das engrenagens que faz o Bitcoin parar em pé, assim, de uma forma não só descritiva, literal, da tecnologia em si, e, puta, eu me aproveitei disso para crescer o canal e, assim, a propósito nunca foi crescer o canal, era realmente aprender e poder estar participando da comunidade na bolha que você aprende muito mais quando você engaja do que quando você só lê, assim, né, e um dos tópicos que sempre foi me interessando foi a questão energética, tanto é que, ano passado mesmo, eu já comecei a escrever uma série de textos que eu chamo de bateria Bitcoin, já tem três textos e há uns oito meses eu estou para publicar o quarto e não publico, então, desculpa quem está ouvindo aí, uma hora sai, e, puta, eu me apaixonei, assim, pela questão energética, eu nunca tinha parado para pensar e estudar nada de energia na minha vida, assim, sabe, nada mesmo, e, por outro lado, eu acho que isso é legal, tá ligado, porque quando você nunca estudou nada, você chega com uma visão fresca e não enviesada, é diferente de um economista que vai estudar Bitcoin, ele já chega com visões pré-concebidas, pensar primeiro nas premissas básicas e entender elas e daí derivar elas, porque no fundo o mundo sempre acontece como uma consequência lógica de premissas, você entendeu as premissas, você entende direcionalmente para onde a realidade tende a ir, nada é uma certeza estatística, mas a probabilidade está muito mais nesse sentido, então, eu, sei lá, eu usei essa abordagem para escrever um texto para estudar melhor essa questão energética, essa questão da mineração que foi a parte que eu tinha deixado para depois, eu deixei a parte técnica muito para depois, porque um dia eu ainda quero entender o Bitcoin no sentido código mesmo, fazer coisas mais avançadas nesse sentido, mas fora isso, a parte de prova de trabalho, mineração, foi a última parte que eu deixei para estudar mesmo, depois de incentivos, depois de geopolítica, depois de outras coisas que eu tive curiosidade e meu foco me levou antes, e conforme eu fui estudando, a ideia era ser um artigozinho simples, saiu, tipo, mais de três artigos, mais de, sei lá, quantas horas de texto pelaquelas medições do Medium, porque é um tema muito fascinante, o tema da energia, é um tema que, puta, é um tema que, assim, conforme você vai entendendo ele, você entende como ele é o substrato base para todos os outros, assim, literalmente isso, tipo, tipo, isso aqui é, eu estou com a câmera, bom, isso aqui é a BIC, é energia, o BIC também é energia, o óculos é energia, sabe, tudo é uma derivada de energia, qualquer processo humano é matéria-prima, mas energia é igual a produto, igual a, o bem material que você quer, isso tem todas as derivadas que a gente pode pensar sobre o que está acontecendo no mundo hoje em dia, por exemplo, mas, uma questão muito interessante disso é que, sei lá, eu não pensava nisso há um ano atrás, nesses termos, é um negócio que você vai se apaixonando conforme você vai entendendo, né, e isso me deixou assim, eu lembro de assistir aqui mesmo, e no João Grilo, lá no 21 milhões, o Ray Nasser falando, e eu pensava, caralho, a Arthur Mine, uma empresa mó legal, uma empresa que, puta, gostaria de participar, parece bem interessante, aí, eu soube que a Madhu tinha começado a trabalhar lá por conta da bolha do Twitter, fiquei com uma inveja assim, tipo, porra, legal, aquela que está conseguindo, da hora, aí, quando ela resolve sair de lá para tocar outros projetos, ela me indicou lá para fazer o que ela estava fazendo, que é cuidar dessa parte de redator, de copywriter, de fazer, no fundo, a tradução do conhecimento de um bitcoinheiro e ajudar a equipe de marketing com essa visão mais técnica e com conhecimento mais profundo sobre o tema, assim, você imagina o quanto de retrabalho dá num pessoal que é mais de marketing, assim, para falar de uma maneira técnica sobre o bitcoin e ser preciso. É um negócio que faz sentido qualquer departamento de marketing, qualquer empresa, começar a contratar bitcoinheiros, assim, basicamente. E aí, quando ela me indicou, assim, foi um match muito instantâneo, assim, sendo bem sincero. Tipo, o pessoal lá da empresa, sei lá, eu estou fazendo três meses agora, eu estava pensando nisso, eu acho que eu entrei, foi dia 8 de junho, eu estou literalmente fazendo três meses hoje. E parece que faz muito mais tempo, sabe? Tipo, é um negócio que o match cultural, assim, que nem o match cultural que eu tive com a bolha dos bitcoinheiros, aí tem esse match cultural com eles lá. Tipo, eu lembro quando eu estava na sala do mestrado que a gente dividia na pós-graduação da USP, lá da geologia, que ficavam umas quatro ou cinco pessoas, todo mundo com o meu perfil de personalidade, assim, mais nerd, interessado, curioso, meio autista, sei lá qual adjetivo vocês querem usar, mas, tipo, todo mundo junto, assim, mas no fundo, cada um estudando o pingo da vírgula de um tema que o outro não entende e não tem como contribuir, sabe? Tipo, eu poderia falar o meu projeto e o projeto deles, mas ninguém é que vai entender uma palavra. Mas, tipo, você não se comunica entre si, são os mesmos temas, mas não são. e ninguém era também ambicioso por ser USP, né, mestrado, assim, pessoal que vai por essa tendência, pessoal que quer fazer trilha, pessoal que quer entender a natureza, é um perfil, assim, é um arquétipo de pessoas muito pouco ambiciosas, tipo a gente, tipo, eu sou uma pessoa pouco ambiciosa, assim. Perfil João Grilo. Perfil João Grilo já é mais ambicioso, cara. eu digo o personagem João Grilo, não, enfim. É, o Bicho Grilo, acho que chama. É, mais Bicho Grilo do que João Grilo, o João Grilo é o alto da compadecida, é mais aquele bobo da corte trickster, assim, não, a gente é mais... Verdade, nada a ver. Bicho Grilo, Bicho Grilo mesmo, é um bom termo. E então, puta, na Arthur, trabalhando lá, é a mesma coisa, só que todos os nerds estão focados no mesmo objetivo e estão trabalhando em conjunto. Então é do caralho, assim, tipo, ao longo da conversa a gente aprofunda mais, por exemplo, mas só de entrar lá e trocar três, quatro ideias com um cara que eu nem precisaria estar trabalhando em nada na vida, a gente começa a bater bola e começa, o Cleverton, no caso, a gente começa a bater bola e agora está surgindo toda uma linha nova de pesquisa. Não sei se é por conta disso, mas no mínimo começou a acontecer mais ou menos do mesmo tempo e eu que estou tocando, junto com ele e com mais uma terceira pessoa lá da empresa. mas é um bagulho maravilhoso, assim, sabe? É um negócio que essa autonomia intelectual para buscar em um tema interessante, eu sempre tive preconceito de querer trabalhar em indústria, em coisa grande, assim, porque eu trabalhei no final da faculdade, eu fiz o estágio na Votorantim e eu tinha proposta para ser efetivado e, assim, as pessoas eram medíocres e, sabe, o rolê era muito frustrante, assim, era um negócio que eu tinha muita autonomia, tinha projeção de carreira, os caras queriam me efetivar e tudo mais e eu achava não me fisgou, sabe? É um bagulho que tinha muita politicagem, tinha muita coisa idiota e não... realmente não rolava comigo. E a sensação foi oposta, assim, sabe? Eu entrei pela tese de energia e por essa questão do Bitcoin e, tipo, foi uma grata surpresa ver como as pessoas eram, assim, tem muitos bitcoineiros maximalistas no meio e mesmo quem não é, acho que só não é porque não pesquisou a fundo, mas pesquisou o suficiente para entender e investir e, ao mesmo tempo, sei lá, sabe, tem outra especialidade e não dedicou tantas horas, mas é o mesmo tipo de nerd e sedento por conhecimento. Então, é um ambiente muito rico de se estar. Letra, você quer falar qual é essa linha de pesquisa? Você pode adiantar alguma coisa brevemente do que vocês estão produzindo ou tem que esperar? Acho que pode falar por cima que o Paulo já falou isso no evento, mas, basicamente, metano é um gás estufa muito forte, muito forte, assim, ação estufa em 20 anos é de 80 a 86 vezes maior do que a do CO2 e, em 100 anos, se eu não me engano, é 26 vezes, um número assim. O metano é formado por qualquer processo de decomposição anaeróbica, ou seja, bactérias fazendo decomposição sem oxigênio, de qualquer matéria orgânica. Qualquer matéria orgânica em decomposição anaeróbica pode gerar energia, em outras palavras. isso significa todo esgoto, isso significa, e o esgoto dá para gerar energia e levar para a cidade, porque esgoto, em média, está próximo da cidade, né? Mas isso também significa lixões, por exemplo. E lixões é uma coisa que não existe um incentivo econômico para você fazer lixão. Isso significa que mais das 50% dos municípios brasileiros têm lixão. E qual é a diferença de um lixão para um aterro e para um aterro sanitário? Um lixão é só você joga lixo no lugar que você ferre, assim, você não faz nada a respeito. Um aterro, você enterra o lixo depois. Um aterro sanitário, você faz uma estrutura correta, você veda o lugar embaixo, você faz captação do metano, você consegue depois cobrir. Se eu não me engano, isso eu ainda não pesquisei, isso eu estou falando só de memória, talvez vocês lembrem disso. Acho que o Villa-Lobos é um aterro sanitário. Não tenho certeza, o Parque Villa-Lobos em São Paulo, mas não tenho certeza, se lembrei disso aqui agora, até vou depois pesquisar para usar de exemplos nos nossos pitches. Mas então, por exemplo, legal, o Bitcoin incentiva a produção de energia em qualquer lugar que ela estiver ociosa. E a mineração de Bitcoin é a tecnologia que permite a humanidade fazer isso. Onde a energia está ociosa? Ela está no Flare Gas, ela está também nos lixões. e isso é um bagulho gigante. Ela não está só nos lixões, então ela não vai só impedir essas contaminações de solo, esse esgoto que pode então querer fazer selhamento, então contaminação de áreas pobres. Você pode pensar também em toda a criação de suínos, toda a criação de galinhas, toda a criação de vacas. Tipo, uma coisa que eu ainda não consegui entender em premissas é como a gente vai capturar o peido das vacas, que chama fermentação entérica e é tipo 27%, se eu não me engano, das emissões antrópicas. Então, precisaria fazer uma regra de 3 entre esses 27% com 70% para pegar o global, porque as emissões antrópicas, pelo que o pessoal estima, é 70% das globais. Mas, enfim, peido de vaca e arroto de vaca não pensamos ainda como seria viável. Mas do aterro, como é que capta esse metano, Leita? Não daria para criar as vacas fechadas e captar o gado? Não, é tipo filtração, né? E renovando sempre. Eu acho que é tóxico, cara. Eu pensei nisso, mas eu não sei dizer se deixar fechado não seria cruel demais para as vacas por ser tóxico. Dá? Se for gado confinado, dá. É, gado confinado acho que dá. Exato. Mas não é ideal, acho que é meio cruel. É, um pouco. A carne da criada pasta é melhor. Exato. Mas desculpa. Essas são para leite, geralmente é mais, enfim, fala, fala. Não, é que eu fiquei, essa do aterro, como faz a captação? Dá para falar um pouco disso sem entrar muito na parte técnica, mas só para eu entender como capta esse metano que é produzido. Você coloca os tubos, você coloca os tubos dentro do lixo em decomposição, você veda ele para ele não infiltrar nos lençóis freáticos, você coloca os tubos que vai captar o gás, depois você simplesmente leva via esses dutos até o lugar que você quer queimar. Tem uma toca muito legal para você entrar, dá uma olhada, tem uns equipamentos para você fazer isso em casa, custa mil dólares, o negócio é assim, é um container que você vai jogando lá o seu lixo da sua casa, todo o lixo orgânico da sua casa, inclusive esgoto, com uma bactéria lá e vai saindo do outro lado o metano que você vai acumulando para usar no gás da sua cozinha. você cria um processo. Ou bota um minhocário lá. É, mas é o mesmo esquema, é que nem o minhocário, é uma forma de compost que você gera esse subproduto, ou isso, gera metano, para usar, o que sim, falam que é difícil de usar para cozinhar, então talvez para minerar seja melhor uso, mas eu não sei se é tanta energia, esse é o negócio, dá para cozinhar, sei lá, para você usar na sua cozinha diariamente, mas acho que não é suficiente para um gerador talvez para minerar mesmo. Maravilha, deixa eu, desculpa, só para a gente não perder muito a direção da conversa, do tema de hoje, o papo é muito interessante, mas vamos tentar colocar um tubo aí e aproveitar essa energia de vocês dois aqui da melhor maneira possível. O que a gente está falando é o seguinte, os incentivos do Bitcoin fazem com que os mineradores busquem energia mais barata possível, porque o maior custo para minerar é a energia, então isso resulta em alguns efeitos, entre esses efeitos, o que a gente está falando, como o Leta comentou agora, é aproveitar subprodutos, no caso ele falou o metano do aterro ou o flared gas, um subproduto refinamento do petróleo, extração do petróleo, e usar esse subproduto como energia para a mineração, ao invés de jogar o metano no meio ambiente, você usar esse gás como fonte de energia para minerar, essa é uma das consequências desse incentivo alinhado para os mineradores buscarem energia barata. Uma outra via é aproveitar a energia de regiões que estão longe de centros urbanos e que hoje não tem incentivo para serem aproveitados, porque estão longe, tem muita ineficiência, muito desperdício se fosse transmitir essa energia até um centro urbano, então temos um caso clássico recentemente que é a questão dos vulcões, por exemplo, em El Salvador. E um terceiro seria um pouco mais futurístico, talvez, incentivar construção de mais energias renováveis como energia nuclear, usinas de energia nuclear, ou até estimular o desenvolvimento, catalisar, acelerar energia nuclear por meio de fissão nuclear para ter mais energia que possa ser utilizada para a mineração. Então, o tema que a gente quer entender hoje é, ou seja, tudo isso na teoria, até hoje se falou muito na teoria dessas três grandes alternativas de conseguir energia barata, mas a gente já vê uma movimentação na prática de coisas acontecendo para aproveitar a energia que está sendo esportizada, para aproveitar fontes de energia que não estavam sendo utilizadas, então entender um pouco essa transformação que vem acontecendo na prática que vocês têm sentido também em termos de fusão, de interesse até da indústria de energia se está acontecendo esse tipo de namoro buscando empresas de mineração para fazer esse casamento. Não sei se ficou clara a minha pergunta, por onde eu gostaria de ir, o caminho que eu gostaria de ir. Isso é contigo, Paulo. Sim, eu acho que a gente pode primeiro, um ponto importante para a gente pensar lá no início é como que funciona a questão da transmissão e da geração da energia e do consumo. Basicamente, o consumo principal está nos centros urbanos e falando aqui de Brasil, que é uma realidade mais próxima, você não vê uma hidrelétrica da janela da sua casa, você não vê uma torre eólica do lado da sua casa. Vamos falar de hidrelétrica, que é onde o Brasil tem a maior parte da matriz. Então, no Brasil, a gente já tem muita linha de transmissão, porque o que é renovável normalmente é distante dos centros consumidores. Você vai ter eólica, precisa de muito espaço, isso não é perto da cidade, então já tem linha de transmissão. Solar também, você precisa de muito espaço. Agora, quando você tem uma matriz energética muito baseada em gás, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você constrói o gás, seja até nuclear ou, enfim, carvão, você constrói perto do centro consumidor, não faz muita diferença aonde que você está fazendo, porque tem que ser o que você faz próximo, porque você leva a matéria-prima até o local. Então, quando esses países, esses locais, tentam fazer essa transição energética para o renovável, você tem um problema grave de transmissão, porque a transmissão é como se fosse uma roubovia, tem uma capacidade de passar número X de carros, não passa mais do que isso. Então, quando você enche de renovável longe dos centros e você tem pouca transmissão, o que acontece? Você começa a ter energia sobrando nesses locais, a rede de transmissão não suporta toda aquela energia e, no final, o problema é que o cara gerou uma energia que ele não consegue usar. De fato, ele desperdiça essa energia. Me explica isso, como assim não suporta? O que não suporta? Porque a rede não consegue transmitir aquela potência toda que são elétrons, são elétrons que vêm nas linhas de transmissão. Então, você tem um limite ali. Você pode transmitir uma determinada potência, mais do que aquilo você não consegue. Porque a rede não suporta, o material não é suficiente para conseguir suportar, você precisa de mais cabos. E tem que fazer o que com esse excesso? Desculpa, desculpa, Paulo, te cortei. Ele é jogado fora, hoje, muitas vezes, porque você gera e você não tem para quem despachar. E a energia não é, ela não consegue ser armazenada. Quer dizer, com bateria você consegue, mas não é economicamente viável. Então, nos casos das renováveis, vão pensar um caso, existe esse é o caso, quando a linha de transmissão não suporta, e o outro caso também é quando não existe demanda do consumidor para toda essa energia potencial que é gerada. Exemplo clássico é a eólica. A eólica tem o pico de geração dela durante a noite e madrugada, que é de fato onde as pessoas estão dormindo. Então, você vai ter um consumo de energia muito mais baixo. O que você faz com essa energia? Existem casos de, por exemplo, nas eólicas, de noite, tem uma barragem para o perto, os caras bombeiam água para a barragem para durante o dia aproveitar aquela energia potencial, turbinar e pronto, virou energia elétrica. São poucos os casos que não se consegue fazer isso e qual que é a viabilidade econômica disso pode ser questionada, mas talvez não seja melhor. A solar dá o pico dela durante o dia, ao meio-dia. À noite você não gera. Então, como que você balanceia isso? Você, quando está tratando de renovável, muitas vezes, para você conseguir garantir estabilidade na entrega da energia, você tem que ter muito mais capacidade, então, vamos supor que, vamos pegar um exemplo, uma cidade de 5 mil habitantes consome 1 megawatt. Eu não posso ter uma usina solar de 1 megawatt, eu vou ter que ter 7 megawatts, por exemplo, de solar, mais um tanto de eólica. Por quê? Porque eu preciso garantir que durante as 24 horas do dia eu vou conseguir entregar aquela energia que esses caras precisam. Então, na transição para renováveis, isso de fato é um movimento que está acontecendo, tem que existir algum tipo de maneira de você garantir que essas unidades a mais, que essa potência a mais que é instalada seja viável. Como que você faz isso? Você precisa de alguém que consiga consumir carga quando ninguém quer. E aí, a mineração de Bitcoin entra como a melhor carga possível. Você faz o que eles chamam de demand response, resposta à demanda. Então, quando a rede não tem quem, a rede não suporta que essa energia seja transmitida ou quando a rede não quer comprar essa energia, quem que é o cara que vai estar com as máquinas ligadas lá consumindo isso? É o Bitcoin. Vamos pensar numa... Só comentar aqui, isso de conseguir aproveitar os picos de produção em vales de consumo, portanto, momentos em que há um excesso de produção, é importantíssimo, porque muitas vezes o projeto de upgrade não é viável se não houver comprador procedente. Ou seja, o comprador garantido procedente é o que permite, em primeiro lugar, fazer esse upgrade. E eu fiz só essa observação pelo seguinte, porque isso não se aplica só às renováveis, não é? Eu queria já aproveitar só o gancho também para você comentar um pouquinho aquilo que eles fizeram no Texas, que é, nós estamos vendo problemas de rede um pouco por todo o mundo, porque a rede estava muito à ajusta. Porquê? Porque se a rede não tiver muito à ajusta e houver sobra, não há quem pague essa sobra. Com a opção de comprar as sobras e de desligar quando é necessário, nós abrimos um potencial enorme, não só nas renováveis, mas mesmo na produção qualquer que seja, para que haja um upgrade em várias redes, dando muito mais segurança energética à população. E no Texas, pelo que eu li, a maior mineradora dos Estados Unidos fez um acordo com lá com umas produtoras para fazer isso mesmo, para comprar quando está excedente e desligar logo com pré-aviso mínimo, 10 minutos, quando é necessário. E, só a última observação, e você comenta aí de rajada, também li que, isso foi há uns meses atrás, longos meses, mais recentemente li que eles estão ganhando mais dinheiro com os créditos de desligar quando é preciso do que com a mineração de Bitcoin em si, que é curioso. Mas tem valor, o fato de poder desligar é algo que é valorizado e pago pelo mercado. Então, só lançar aqui mais umas achas para o seu comentário. E, desculpa, não ficou claro para mim como assim, eles são pagos quando desliga? Talvez isso não tenha ficado claro. lá no Texas tem uns créditos para fazer face a problemas de fornecimento quando há picos de consumo em que eles pagam às indústrias para gastarem menos. E não há nenhuma que consiga desligar tão facilmente o consumo como essa mineradora. Então, eles ganham dinheiro em créditos por desligarem. E o curioso é que, mas isso é uma questão de mercado, o mercado valoriza o poder desligar. E o curioso é que, enfim, eles estão ganhando mais dinheiro com isso do que com a mineração em si. Enfim, é só uma curiosidade, é uma graça, mas o mais importante acho que não é isso. Mesmo se houvesse zero de créditos, continua a ser interessante você ter um comprador que liga e desliga e que permite fazer upgrade da rede. E isso não é só para as renováveis. Acho que esse ponto que você trouxe, né, Cazé, é importantíssimo porque quando você vai fazer um projeto de uma usina, seja ele um upgrade ou você construir um projeto novo, basicamente o ponto que você tem que ter, tudo é financiado, isso ninguém faz, não vai tirar caixa, todo caixa na frente para montar uma usina. Para você conseguir financiamento, basicamente você tem que ter um contrato de venda dessa energia. Se você não tem transmissão, já começa um problema grave aí. e se você não tem consumidor para toda essa energia, um projeto que às vezes ele poderia ser viável, ele deixa de ser. Então você deixa de ter abundância energética porque você não tem um cara que consegue consumir essa energia em T0. Alguns pontos interessantes que a gente pode destacar aí. Hoje, no Brasil... você fala com essa tranquilidade, eu fico aqui escutando e, assim, estamos vivendo o começo de uma mudança, uma revolução na nossa civilização como jamais imaginamos e... três o que é? É a terceira revolução energética, isso. É quebra de paradigma que nem o domínio do fogo e que nem os combustíveis fósseis foi. Perfeito. Você pensa assim, que a abundância energética é o que leva ao progresso da civilização. Então, se a gente consegue criar algum incentivo para que se gere a abundância energética, a gente está, de fato, promovendo o progresso da civilização. Então, e ainda mais promovendo a nossa soberania, como a gente estava falando ali no início. E um ponto que é interessante de a gente frisar aí. Hoje, lá nos Estados Unidos, esse caso do Texas é da Aircot, que é o operador da rede lá. Os Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente tem um operador do sistema, que é a ONS, o SINC, que é o sistema interligado. Basicamente, tem uma rede só. Tem alguns casos isolados, mas é basicamente um sistemão inteiro. Lá nos Estados Unidos, não, são sistemas separados. E a Aircot, ela é fechada. Basicamente, só ela. O que acontece? Hoje, na Aircot, já tem, do que eu vi, quase que o dobro do número, é o número astronômico de solicitações de conexão na rede que se tem de novas usinas que já foram construídas e que ainda não foram interligadas na rede. Então, você tem muita energia excedente, muita energia sobrando. Por que não estão conectadas na rede? Desculpa. porque não tem transmissão ainda. Construir uma rede de transmissão. O Estado é o que cuidou da transmissão. E transmitir é um problemão, porque você tem... Ficam ansiosos? Ficam ansiosos. Ou não são ligadas, ou nem chegam, às vezes, a serem construídas. Tem que passar por terreno, tem um monte de... Não, mas... Você está falando de venda que já foram construídas. Mas por que elas foram construídas já com um contrato, pelo que você disse antes, com um contrato de venda dessa energia? Algumas sim, ou outras talvez não. Mas você tem. Você tem vários casos. Você tem os casos de usinas que estão paradas, você tem casos de usinas que não foram nem construídas, mas poderiam ter viabilidade para serem construídas. E uma avalanche de pedidos de conexão na rede de caras que querem colocar energia. Então você tem potencial de abundância energética. E no Brasil a gente tem a mesma coisa. No Brasil a gente tem os dois casos. um deles de usinas paradas. Isso eu conheço pessoalmente casos de gente que o cara tem lá uma CGH, uma hidrelétricazinha pequena, que esse cara está há anos que ele não consegue conectar na rede porque a comercializadora não tem interesse em criar um concorrente para ela. Então não interliga ele o cara com a usina parada. O cara tem projeto aprovado para mais uma PCH de 5 MB. O cara não consegue também conectar essa usina na rede. E é isso aí. A gente acaba tendo então hoje, inclusive no Brasil, um baita de um potencial energético que não é explorado. É quase... Ou seja, tem política também na hora de conectar na rede. E agora o cara tem uma carta na manga para falar se não quer eu vou minerar aqui. Vou minerar, vou competir com você na outra ponta que não vou comprar de você eletricidade para minerar. enfim, tem uma possibilidade de usar a usina sem precisar depender da chantagem de quem controla a rede. E aí, quando a gente volta para o problema da transmissão, o que acontece? Tem muito longo o tempo de você construir uma linha de transmissão e o payback dela também é mais longo ainda. Então, você pega um projeto de uma renovável, por exemplo, que está super longe do centro consumidor e vai demorar para conseguir vender essa energia. Se eu começo a vender energia, a gerar receita nesse projeto no primeiro momento onde ela ficou de pé, no fluxo de caixa desse projeto, então fazendo lá o fluxo de caixa, faz o fluxo de caixa descontado, faz o VPL disso, você tem um retorno do projeto muito maior. E com isso, você consegue chegar na mão do cara do financiador e pronto, você tem o teu projeto aprovado. você hoje viabilizou um projeto que antes não era viável porque existe um problema de fluxo de caixa. E a questão da transmissão nos Estados Unidos é mais grave ainda porque lá, vamos lá, não estou defendendo nem criticando, mas lá a expropriação não é como funciona, como aqui no Brasil. Então, se você está passando a rede e tem um terreno de um cara que ele fala não quero que passe aqui, não vai passar. Tem que contornar e vai gastar mais. E vai gastar mais. Aqui não, aqui é, você vai ser indenizado algum dia na vida. Para o bem público. Exato. Então, e aí o que acontece? A gente vê hoje já o mercado inundando. A gente tem visto, a gente tem recebido demandas, contatos de empresas de energia que se deram conta que o maior insumo da mineração é o que eles têm em sobra, eles têm em abundância, que é a energia. Alguns deles querem estar envolvidos diretamente em mining, querem ter máquinas, querem ser mineradores, outros não preferem tentar encontrar de fato um modelo jurídico, um modelo societário onde eles possam se separar disso, mas eles recebam pelo menos uma parcela do que a mineração iria gerar para eles. Então, eles monetizam essa energia que eles iam perder, esses megawatts, megawatt-hora deles que eles iriam jogar fora, eles geram a receita. E, assim, dois anos atrás, diria que era sonho nosso que isso fosse acontecer. E hoje não, hoje eles nos, alguns vêm atrás da gente, inclusive empresa pública, empresa extremamente tradicional, já está aberta, já está aberta a ouvir isso e ir atrás. Dá para falar um pouco por que dessa diferença de modelo, por que dessas preferências em, às vezes, esse cara que tem essa usina não querer minerar diretamente, querer fazer nesse outro modelo jurídico que você falou, dele vender energia e ter uma pequena participação, o que o cara está levando em conta, o que ele não entendeu, quais são as variáveis? Deixa-me só comentar antes do Paulo, tá, mas há muito uma visão nas empresas com a qual, em geral, eu até nem discordo, que é o dono de uma empresa, o sócio, pode investir onde ele quiser, mas a empresa, ela tem que ter foco. Se o foco dela é produzir energia, é o que ela deve fazer. Aquelas empresas de frango no Brasil que começaram a ganhar e a perder dinheiro em especulação cambial, enfim, o acionista estava investindo numa empresa que produzia frango, não estava investindo numa corretora de dólares e de euro e não sei o quê, e qualquer negócio tem um certo grau de risco, mesmo com a energia barata, o risco nunca é zero. Então, eu, só falando aqui um pouco de visão de mercado, depois passei ao Paulo em detalhe, mas eu acho que é lógico que o acionista de uma empresa que produz energia quer aquela que produz energia e que ganha dinheiro produzindo energia. Portanto, modelos de negócio em que eles ganham uma fatia disso, mas mais associada à remuneração energética eu acho mais saudáveis, mas, enfim, agora aí, Paulo que diga das conversas que eles tiveram também o que é que acham. Exatamente isso, comentou o caso aí da Sadia, nos inícios dos anos 2000, foi a... E da Perdigão, as duas. Da Perdigão, das duas, né? E, basicamente, o que acontece? Quem que tem mais reticências com isso são as empresas públicas, né? Porque, de fato, eles têm... O board tem um mandato do que ele pode fazer, a companhia tem um acordo de acionistas em como que deve tratar os recursos, então, é muito mais de acordo com o que que a empresa tem de regras, De como empregar esse capital. por isso que muitas delas preferem criar esse mecanismo, por exemplo, vamos lá, na prática, eu estou alugando um pedaço da usina do cargo, só que ao invés de eu escrever um contrato dizendo, ó, eu vou te pagar X reais o megawatt-hora, eu vou escrever o seguinte, eu vou, no nosso contrato de aluguel, o preço será variável dependendo de uma relação hipotética entre o valor X que será registrado no relatório X, Y, no preço Z, e aí pronto, a gente coloca, a mineração está dentro desse, embutida ali dentro, e aí a empresa de energia, no final, o que que ela apresenta, pode apresentar para os acionistas, ó, eu estou só fazendo um aluguel, enfim, um arrendamento, como for, como o dato dessa, dessa parcela minha é da usina, e sou remunerado dessa maneira, então fica algo mais limpo para eles, e até nesse sentido, acho que a gente tem aí duas indústrias que são bem opostas no sentido de apetite a risco e regulação, então, indústria de energia é altamente regulada, apetite a risco baixíssimo, e a gente indo para o mining, que é uma atividade ainda muito pouco regulada, e com quem entra tem apetite a risco alto, então a gente está juntando esses dois mundos, então a gente precisa aprender a se movimentar ali, dentro desse mundo, para como que a gente de fato tem mais eficiência, mas o potencial é gigantesco, é gigantesco, assim, qualquer conta que você faça de mercado endereçável, quando você põe energia, o mercado de energia dentro, ele é, a conta explode, você faz o valuation vira aquela coisa que não tem muito o que dizer, você captura um pedacinho, um exemplo, um número, até quem tem interesse, saiu um relatório da Arcane agora há pouco falando sobre energia e Bitcoin, eles trouxeram um número estimado do curtailment, que é essa perda por não conseguir despachar energia para a rede, só do Texas, eles tiveram em 2021, a perda de curtailment foi maior do que quantos mineradores de Bitcoin consumiram de energia dentro do Estado naquele ano, e o Texas é um dos maiores consumidores dos Estados Unidos, então, a gente não tira a energia de quem precisa, a gente não está deixando ninguém com frio com as nossas máquinas ligadas, a gente está de fato comprando energia que é perdida e que ninguém quer, e com isso a gente gera incentivo para ter mais energia. Uma pergunta para vocês, vocês chegaram a ver hoje que a Casa Branca soltou um comunicado falando que eles estão explorando o reino, lá se senta o rei do Fiat. Você falou agora há pouco que a segurança jurídica do Paraguai não era suficiente para vocês, enfim, vocês escolheram os Estados Unidos em detrimento do Paraguai por causa da segurança jurídica. O que você acha desse tipo de tentativa de ataque, por favor, que a iniciativa é a questão do federalismo americano ele é um grande aliado disso. Principalmente quando a gente fala em flare gas, você tem lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos são um dos poucos lugares no mundo, talvez o único, onde você consiga ter mineral rights privados. Então, quando você tem a terra, você tem acesso aos recursos minerais, isso é privado, então, quem tem isso é o dono e ele faz o que ele quer. Então, se ele quer vender esse gás para um sujeito que quer botar um gerador lá do lado e gerar energia elétrica e minerar Bitcoin, ele pode. e isso é base fundamental da constituição deles, é base fundamental do arranjo dos Estados Unidos. Então, obviamente, essas, não sei se posso dizer que são ameaças de que a gente vê que os reis da Fiat gostam de fazer, se vão se consolidar ou não, pelo menos a gente tem mais camadas lá para se proteger disso, que é diferente, por exemplo, Brasil, onde a gente sabe que uma canetada pode acabar com tudo. Esses tempos, eu conversei com um cara que ele era fabricante de máquinas de caça-níquel, de bingos, na verdade, e ele tinha uma indústria gigantesca aqui no Brasil de bingos, do dia para a noite eu viria criminoso, porque o que eu fazia por uma canetada virou proibido e eu deixei de ser um empresário para ser um criminoso. Enfim, por sorte, ele tinha conseguido já botar bastante da operação dele fora e aí hoje o mercado deixou de olhar para o Brasil e olhou para o mundo e o negócio dele cresceu muito mais, mas a gente não quer de fato estar sujeito a esse risco de sofrer uma canetada e de fato mudar do lado da lei. E eu acho que não vai dar em nada, eu acho que este FUD não vai dar em nada. Os Estados Unidos, como você disse, tem vários níveis, mesmo a nível político, você falou do privado, mas mesmo no político tem Congresso, tem Senado, tem oposição, tem lobbies, as vantagens, temos o exemplo do Texas que demos, temos o exemplo do Flare Gas, que são dois lobbies bastante importantes, não é? Eu acho que a realidade se vai impor ainda por cima, quer dizer, logo estão falando disso no momento em que o mundo inteiro está com problemas gravíssimos de produção e distribuição de energia, quer dizer, problemas enormes, colossais, a Europa está a entrar num, fala-se para mineração de comprar megawatt por megawatt-hora, sei lá, 20, 30, 40 dólares, ou na Alemanha os caras estão comprando no atacado 800, 900 dólares de megawatt-hora, quer dizer, uma loucura total, é um momento para fechar mais uma porta que não faz mal a ninguém e que ainda ajuda tudo, é ridículo, ridículo, eu não quero acreditar que isso é possível e os Estados Unidos têm pesos e contrapesos, têm uma sociedade civil forte, eu não acho que possa evoluir. Então, jogaram isso hoje só para gerar um FUD mesmo, porque eles estão tentando cada um, cada dia um FUD novo. Deixa uma curiosidade minha, esse interesse que você falou de pessoas que têm usinas de energia buscando vocês, isso era inimaginável tempos atrás. Qual o perfil desse cara que está buscando vocês? Quem está por trás disso? Como que ele chegou? Ele chegou porque tem uma necessidade, ou seja, o cara tem uma necessidade de grana, ele está passando por algum problema ou realmente ele nunca conseguiu colocar essa usina para funcionar, porque precisa da linha de transmissão. É um tema que agora, depois de 13 anos do Bitcoin, todo mundo que está envolvido com captação, geração de energia, já sabe o que é o Bitcoin, ou está começando a entender o Bitcoin. Que mundo que esse empreendedor, esse empresário, ou mesmo, às vezes, empresas públicas, que você falou, que controlam a rede de produção e transmissão de energia, como está chegando o tema do Bitcoin nessas pessoas? Dá para falar um pouco disso? Sim, eu acho que a gente tem aí, vamos lá, você tem dentro das grandes corporações, você normalmente tem núcleos de novos negócios, os caras sabem que eles não podem ficar parados. Então, se você pegar aí os grandes nomes do mercado, você vai ver que eles, além de gerarem energia, eles fazem mais uma série de coisas. Então, a gente muitas vezes vem por meio, nesses casos, de empresas públicas, ou não são necessariamente públicas, mas que sejam grandes, bem grandes mesmo, você vem por esse meio, por um caminho de algo, e isso pode surgir desde, olha, estagiário que achou legal, apresentou isso para o gerente dele, o gerente dele achou bacana, e isso foi escalando até que, ah, não, beleza, vamos procurar quem que miner aqui no Brasil, quem que é daqui que a gente sabe que pode conversar, e esses caras batem na gente. Esse é um perfil, então, um perfil de inovação, empresas que busquem ter projetos de inovação, um outro ponto, um outro caso são aí as privadas, de capital fechado, caso de empresa de dono, sendo bem específico, aquele caso onde tem um cara ali que é o dono da indústria, você tem casos onde o cara tem uma indústria de alguma coisa, e ele tem uma geração própria, ou seja, uma geração distribuída, e esse cara tem um excedente, tem um caso, por exemplo, lá do Nordeste, que os caras têm uma solar, e que ele hoje tem alguns milhões de quilowatt-hora que ele tem de crédito, e basicamente ele não consegue consumir, e isso em cinco anos, ele perde esse crédito, o que ele vai fazer com isso? É dinheiro que ele está perdendo, então o cara pensa, pô, vou ter mais uma linha de receita no meu business, então eu vou fazer isso, e esse cara, ele obviamente não se incomoda de colocar mineração dentro do balanço dele, ele não se incomoda de ser vinculado a isso, porque para ele, a empresa dele, ele faz, ele emprega o capital como ele quiser, né? E você tem, esse então o caso dos caras que tem a geração própria, e você tem esse caso de quem tem usinas e não consegue entregar para a rede, aí esse cara de fato está com um problemão na mão, e aí ele estava atrás de tentar saber quem poderia resolver o problema dele, e a gente surge como uma oportunidade, como uma porta para poder fazer isso. Você falou que a operação de vocês está nos Estados Unidos, vocês escolheram por questões legais, mas você está me citando já algumas vezes durante a conversa casos, oportunidades no Brasil, vocês? Ainda não estamos minerando no Brasil, mas a gente está com dois proof of concepts que estão saindo do forno, em pouquíssimos meses a gente vai ter operação aqui. Assim, não faz sentido a gente estar no Brasil e não minerar aqui, porque o estrangeiro quando ele vem para cá o problema do Brasil é o Brasil, e com o Brasil a gente pelo menos sabe como que se lida com as coisas, então é a nossa terra, a gente sabe resolver essa loucura toda que é aqui dentro e que muitas vezes o estrangeiro não está disposto a passar o trabalho que a gente passa, que para a gente é normal, por isso que a gente quer fazer isso aqui, tomando esse risco, obviamente, de estar em uma jurisdição menos segura, mas a gente entende que faz sentido. Perfeito. A gente falou bastante até agora de utilização de subproduto energético, no caso a gente falou bastante do metano, para reaproveitar ele como fã de energia. E tem outro tema que já falamos bastante também, já se comentou bastante na teoria, tem artigos sobre o tema, que é aproveitar subproduto da mineração para outros fins, no caso aqui estamos falando de calor, ou seja, a mineração, os mineradores produzem calor, como utilizar esse calor para necessidades nossas do dia a dia, desde o aquecimento de uma casa até necessidades de uma indústria que precisa e pode utilizar esse calor. Em que pé estamos, isso já é uma realidade, vocês já têm, além de estar aproveitando o subproduto como metano, utilizando esse calor que é produzido pela mineração para alguma outra finalidade? Nós, nós hoje não, mas eu aí, falando do meu lado de engenheiro mecânico, eu sou fascinado por isso. E por que não? Não tem incentivo, não tem mercado, ainda é pequeno, falta tecnologia, qual que, o que está faltando? Eu acho que falta um pouco de tecnologia, falta um pouco de, tem uns caras que já produtaram isso, você tem ali, naquele artigo da Arquente, lá no finalzinho, tem uns caras falando sobre isso, mas basicamente, você pensa, você tem às vezes um boiler em casa que você gasta energia elétrica para manter sua água quente, enfim, para com a temperatura dela, você tem a placa solar, você tem um boiler, por que tocar uma resistência ali se você pode estar minerando e pelo menos monetizando um pouco essa energia que você ia jogar fora no boiler. Existem aplicações de utilizar esse calor residual em estufas, por exemplo, para plantação e cultivo, isso em locais muito frios, então você teria essa possibilidade. E uma outra aplicação também, a gente pode falar do calor residual das máquinas, mas também do calor residual da geração, que é no caso do flare gas, você tem ali os gases do escapamento que saem numa temperatura alta e que você pode usar aquilo ali para outros usos, porque o problema que você tem dessa água, enfim, da água não, mas do resíduo da mineração é que a temperatura é baixa, você vai ter ali 50 graus, 60 graus, então você não tem muita coisa para você fazer a 50, 60 graus, ela seria um calor que ele poderia servir de baseline para outros processos que precisem mais calor ainda. Tem um negócio muito legal também que entra nesse caminho ainda está bem, acho que isso, não sei nem se tem aplicação industrial hoje, comercial já, mas se falam em turbinas com CO2 supercrítico, então quem gosta de ver umas doideiras é CO2, o dióxido de carbono, em estado supercrítico, que é quando você leva ele a uma temperatura muito alta, uma pressão muito alta, um dia ele vira um gás, ele tem as propriedades de um gás, mas com a densidade muito alta, isso quando você fala em vapor d'água, por exemplo, você vai estar ali acima de, acho que era 700 graus, mais ou menos, 600 e poucos graus na pressão alta, você tem um vapor supercrítico, com CO2 você faz isso a menos de 100, se eu não me engano, então você tem aí, existem alguns usos de calor residual com isso, e o mining é como é o cara que ele quer aproveitar todo o resquício possível de energia útil, a gente vai atrás dessas coisas também. Adicionalmente, isso que ele falou é muito verdade, que você primeiro faz a tecnologia, depois você vai fazendo em miniatura, basicamente, o Asimov fala isso bastante nos livros dele, então pensa assim, um ferro de passar roupa, pode estar minerando bitcoin, tipo, qualquer coisa que gera calor, está desperdiçando esse calor ao não estar minerando bitcoin, de uma maneira mais macro, assim, então, sei lá, basicamente, qualquer coisa. É meio ao contrário, quando você está minerando, você está desperdiçando calor, acho que não dá para secar, acho que isso aí vai ser meio, acho que não vai rolar, é colocar no ferro, acho que vai ser difícil, mas aplicação industrial é bem cara. É uma questão tecnológica, isso é uma questão tecnológica, pensa daqui a 50 anos, eu não tenho ideia onde vai estar. Você acha que a gente vai ter um micro minerador que vai gerar um calor concentrado num laser ali que você vai poder usar um negócio assim, tipo uma pira super, minutarizando o negócio, ele gera um feixe de calor, que você converge lá no ferro para esquentar para cacete? Eu não sei se 50 ou se em 500 anos, mas que os incentivos estão alinhados para qualquer fonte de calor poder ser monetizada, porque é uma energia ociosa, sim. Eu tenho uma ex-quizinha aqui em casa que é para brincar, porque minerar aqui não faz muito sentido, mas é o brinquedo do laboratório e esses dias minha namorada estava falando que estava chovendo aqui, a roupa não secava, deixa a tua máquina lá ligada na área de serviço que é bem fechada, para que ligar a secadora se você pode ficar ali minerando e esquenta. Cara, você liga uma ex que na sala de casa dá 15 minutos, 20 minutos, a sala começa a ficar quente. Então, de fato, é muito calor, é muito calor que gera e que é desperdiçado. e no relatório da Arquim, eles falam muito sobre isso, quantidade de CO2 que é gerado só com aquecimento residencial. É gigantesco. E isso, utilizar calor residual de data center para aquecimento não é coisa nova, isso eu tenho estudo há muitos anos. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi, acho que, em 2011 ou 2012, uma palestra na universidade de um professor de Zurique falando sobre isso, que eles tinham um projeto com a IBM onde eles iam usar um water cooler para resfriar o supercomputador que eles tinham lá e com o calor que só o supercomputador gerava conseguia esquentar o prédio inteiro lá da Eterra Zurique. Então, acho que é um ponto de você conseguir ter isso de fato de forma usual, de forma produtada que vire plug and play porque hoje se você for pensar se eu pegar uma ASIC e botar um water cooler nela e eu acoplar isso no meu boiler como que eu vou fazer o sistema de controle disso? Então, quando que eu tenho que desligar? Quando que eu tenho que ligar? Como que eu faço para não fritar as placas da ASIC e também como que eu faço para garantir que eu vou ter água quente no meu chuveiro sempre? Existe um desafio de engenharia que na verdade não é muito complexo mas que tendo viabilidade econômica tendo mercado com certeza tem espaço. O Diego o Diego estava falando da questão dos nodes da Lightning que quando você começou há pouco tempo atrás o download era insano de difícil. Você precisava estar em linha de código para fazer tudo via terminal hoje já não já é muito mais simples mas ainda o cara que quer fazer isso precisa ser precisa ter vontade precisa mostrar muita prova de trabalho para conseguir resolver o problema daqui dois, três, quatro cinco anos provavelmente não talvez você consiga um cara comum vai pegar um computadorzinho ali um Raspberry só vai colocar na tomada o cabo de rede ele vai estar rodando aquilo com o algoritmo pronto tudo feito ele nem vai saber o que está acontecendo acho que a gente talvez vai ter que conseguir ir para um caminho desses para conseguir com que essas tecnologias e o mining comecem a virar algo comum na vida das pessoas respondendo acho que aí um pouco ao comentário do Dov essa visão mais futurista do comentário do Leta de ter um micro minerador no ferro de passar a tecnologia é só um meio para se atingir o que todas as formas de vida e inclusive a nossa civilização tem como tem como vetor principal no mundo que é sempre parece que existe esse vetor unidirecional de aproveitar a energia mais energia da melhor maneira possível de maneira mais eficiente e sempre aproveitar mais energia essa busca constante da nossa civilização por meio de tecnologias ferramentas que a gente cria para conseguir aproveitar essa energia de maneira mais eficiente para conseguir captar transmitir aproveitar de maneira mais eficiente mas no próprio no mundo na natureza a gente observa isso evolução de todos os seres vivos sempre em busca de conseguir aproveitar a energia residual e quem consegue aproveitar a energia da melhor maneira possível de maneira mais eficiente se sobressai ali naquela cadeia naquele ecossistema então eu acho que não tem acho que não é nem questão de se se é possível é quando isso vai acontecer porque é inevitável a busca a busca por conseguir aproveitar a energia primeiro a energia que chega do sol ao nosso planeta que não é refletida na atmosfera a gente aproveita quanto? nem um por cento do que chega aqui ou seja o que você estava falando antes da escalabilidade do potencial de aproveitar a energia que era enorme você estava aí falando do que era das usinas de energia do Texas do quanto eles perdiam porque não conseguiam aproveitar ou seja é difícil até colocar em palavras ou seja você está falando de energia que é desperdiçada que a gente não consegue utilizar porque não não tem a demanda naquele local e não consegue não consegue transmitir ou seja desses um por cento que a gente consegue captar a gente ainda assim desperdiça muito 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 e a nossa busca vai ser incessante primeiro por conseguir aproveitar tudo que a gente já consegue captar desse desperdício que a gente está falando do metano por exemplo das hidrelétricas que estão que ainda não foram criadas das possibilidades de aproveitar a energia da natureza energia vulcânica energia geotérmica e ainda mais conseguir aproveitar toda essa energia que chega na terra e a gente não consegue enfim é mudar na escala de Kardashev civilizacional exatamente exatamente isso exato exato então acho que é só quando vai acontecer enquanto der para aumentar essa eficiência enquanto tiver incentivo econômico para aumentar essa eficiência isso vai acontecer e aí pegando o gancho do que você terminou de falar Paulo de mineração todo mundo poder você falou do Node de cada um poder rodar o Node da dificuldade que hoje já era mais simples mas ainda tem uma certa complexidade agora parece pelo menos o que eu de novo anos atrás quando a gente começou o canal a gente falava hipoteticamente da possibilidade de alguém minerar em casa mas não é viável economicamente etc eu começo a ver de fora não entrei a fundo de cabeça não entrei de cabeça no tema mas por isso que é legal ver a opinião de vocês que estão aí dentro eu começo de fora a ver uma mudança dessa dessa narrativa ou seja já começa a virar algo mais viável não tão inacessível em que pé estamos na mineração do indivíduo em casa fala aí Becas deixa só antes de passar só falar de um pormenor que eu acho interessante também relacionado com isso em casa que é o que o Paulo falou eu achei muito legal porque nós sempre vimos a perspectiva do produtor de energia mas na verdade alguns destes acordos de compra de excedente funcionam também no consumidor de energia ou seja você tem uma nova indústria que quer fazer um dado investimento para se satisfazer no consumo de energia mas para esse investimento ser rentável talvez ela precise dali alguém que ajude num excedente mas estamos falando já do ponto de vista consumidor porque é que eu digo isso? Porque em casa eu não me custo a ver até na turbulência que está havendo hoje em dia cada vez mais gente a querer ter produção própria ou seja por exemplo sei lá mini eólica ou o que for solar uma das questões que existe hoje em dia da produção própria é que você se tiver excedente e costuma ter se não não serve para nada você joga na rede mas às vezes parece que é um mau negócio jogar na rede e tal então o que é que eu estou aqui a pensar casando a sua pergunta e já passando ao pau não só vai ser interessante ver essas soluções que voltam a trazer capilaridade à mineração com o minerador caseiro mas também às vezes pode ser uma solução para você instalou uma mini eólica em casa e aquilo frequentemente produz uma energia que você não consegue nem armazenar com baterias é complicado nem consumir e você amortiza o investimento dessa eólica minerando quando não está usando acho que faz faz bastante sentido porque hoje quando você de fato quando você joga energia para a rede você tem que consumir esse excedente depois falando de Brasil na geração distribuída você gera o que você não consome você joga para a rede a rede te coloca isso em crédito você tem que consumir se você não consome cinco anos você perdeu então o que você faz com isso como que você monetiza e minerar em casa a conta ela é simples é no custo de energia então é só você pegar ali tem tem um site que eu gosto muito eles tem muita informação boa de mining que é a da Brains Brains com dois is tem lá vai na aba mining sites e aí para baixo tem por máquina qual que é o preço de break even do kilowatt hora para cada uma das máquinas então hoje se você olha para a realidade brasileira a gente está com uma energia barata esse ano o contrário do ano passado esse ano agora a gente choveu então as hidrelétricas estão com seus reservatórios cheios a gente está com o kilowatt hora vamos lá perto dos pelo menos aqui em Santa Catarina perto de 70 centavos de real então isso vai dar aí uns 12 centavos de dólar hoje o BTC está baixo para caramba a dificuldade subiu então para os mineradores está um período engasgado mas você conseguiria ter um S19 por exemplo S19 Pro rodando com break even e aí acho que a conta é também minerário em casa além de tudo é o teu BTC soberano soberano na sua essência você não está comprando você não tem KOS então eu acho que minerário em casa sempre sempre faz sentido principalmente por essa perspectiva e principalmente off the grid que você não tem nem o gasto Fiat para comprar energia ah sim aí de fato é o mais é o mais soberano de todos mas você pode fazer isso por isso que eu criei o caso isso com produção própria ou seja óbvio não tem que estar casado não tem que estar casado mas quando está casado é uma solução interessantíssima você monta uma infra parruda que se não tivesse compra de excedente não conseguiria amortizar não seria possível é você tem o mini tem o problema da fábrica replicada em sua casa aquele investimento só faz sentido se tiver compra de excedente e essa compra de excedente para a rede é sempre complicado aí você resolve tudo dentro da casa eu acho magnífico o dia que o mercado de energia chegar a uma descentralização desse tamanho onde você como um consumidor residencial conseguir comprar isso seria incrível mas estamos nesse caminho ou é muito tópico? agrícola acho que sim em grandes cidades é o tópico obviamente o cara que só pensa na cidade não vai entender isso mas fala mas cada vez mais desculpa não assim porque se você pensa mesmo no centro urbano se você comprar energia à noite por exemplo se você tem o baseline da rede que tem energia para despachar e ninguém está comprando na cidade faria sentido você poder residencialmente falar agora de noite eu vou ligar aqui e quero pagar uma tarifa mais baixa só que o problema é que quando você trata hoje a distribuição e a comercialização de energia ou residencial você quer pagar uma tarifa fixa você não quer chegar você não quer ter uma surpresinha no final do mês a tua conta ter explodido porque o preço aumentou muito então no final das contas entre o gerador e o consumidor final você tem uma série de entidades ali que estão fazendo arbitragens que estão fazendo modelos para estabilizar essa curva a curva de preço para o cara da ponta receber um preço fixo eu acho que cabe falar também que esse mercado de geração distribuída é um mercado que teve uma mudança legislativa há um pouco tempo atrás sei lá 5 ou 10 anos e é um mercado que está crescendo exponencialmente pequenas empresas indústrias ou mesmo condomínios gerando a própria energia solar eólica não sei pensar em exemplos penso mais em solar mas é um mercado que está numa expansão gigante então assim a tendência é qualquer condomínio com várias casas ter um lugar que possa gerar a própria energia e isso é o que o Paulo falou aqui no Brasil especialmente o lugar que gera bastante energia no mês ele tende a gerar energia em vários meses a gente é tropical ou equatorial então para a energia solar não é que nem na Europa por exemplo então ele tende a estar no excedente sempre esse condomínio que vai estar no excedente sempre ele não vai ter o que fazer com esse crédito de carbono de carbono não de energia então ele pode muito bem usar essa energia vale mais a pena para ele e isso vai ser uma verdade em qualquer organização que possa fazer isso no fundo tem os incentivos alinhados para isso só mais um ponto da mineração em casa o que tem tido também eu acho que é uma facilitação a questão de barulho também tem o Steve Barbour que é um cara que faz bastante faz bastante buzz ali no Twitter que é da Stream Data que é o nome da empresa dele é um cara muito ligado a gas e fire gas lá no Canadá ele tem aquela black box que é onde você coloca a ASIC dentro e você consegue minerar em casa e você não fica maluco com o barulho que ela faz porque também tem isso além de gerar calor é barulhento para caramba então eu vejo que o pessoal tem tirado um pouco desse tabu mesmo acho que é uma coisa que ficou mais acessível porque se viu que é é possível se vai ser economicamente viável se é a melhor opção do que você vai fazer com o seu dinheiro aí cabe da escolha de cada um mas é possível tanto que eu tenho uma em casa porque eu gosto eu acho massa gosto de minerar para mim faz sentido estou ganhando dinheiro com isso? não rodando uma S9 com a energia do Brasil eu não ganho dinheiro mas faz parte do aprendizado faz parte de estar na rede acho que tem tem um pouco desse lado também é que essa conta do valuation preciso os grandes mineradores que fazem tipo no seu sítio se simplesmente a conta com fluxo de caixa fizer sentido para você mesmo e tiver um excedente tanto faz a conta do fluxo de caixa da fonte de energia ideal para o plebe do dia a dia assim pô eu tenho um sítio que tem um corriguinho d'água se ele girar um moinho talvez isso já seja viável hoje não no futuro quem sabe depende da escala das coisas e precisa fazer o cálculo econômico claro mas teoricamente é isso você não precisa comparar o valuation com o valuation de uma mineradora e pensar puta eu preciso da energia mais barata de todas talvez sua energia seja não tão barata quanto mas barata o suficiente sim se você se você já roda no break even basicamente aí é o ponto que vai de cada um se eu vou gastar números arbitrários 500 reais por mês de energia a mais é 500 reais de bitcoin que eu estou comprando estou produzindo eu estou pagando o insumo dele esses 500 reais da minha fatura de energia eu não vou vender eu não sou uma empresa acho que isso é um ponto também que é interessante o mining a gestão de estoque a gestão do mining quando eu faço isso com pessoa física é diferente de como eu faço isso com uma companhia como companhia eu preciso ter previsibilidade de fluxo e caixa eu preciso mitigar a volatilidade eu preciso fazer uma série de coisas porque eu estou aí no mercado eu tenho que conseguir entregar indicadores de mercado agora quando eu faço isso na pessoa física aí no meu caso eu sou holder então não tenho porque me preocupar em estar vendendo todo mês por exemplo ou todo dia sabe outro tema que talvez vale a pena a gente tocar a gente falou bastante do gargalo da energia a necessidade de conseguir energia barata para valer a pena uma operação de mineração e a transformação que os incentivos da mineração vão causar na indústria de energia agora outro tema que seria interessante entender como vocês estão vivendo agora é a questão da escassez das máquinas a gente sabe que existe um gargalo para se conseguir fabricação de chips mais avançados semicondutores mais avançados processadores mais avançados para fazerem essas operações e também tem a questão de logística mas vamos começar pela questão dos semicondutores e fabricantes de máquinas de mineração porque além da escassez dessas máquinas são apenas algumas empresas que fabricam existe uma escassez dos chips e existe também a necessidade de acertar o timing o tempo que você vai pedir essas máquinas até elas serem produzidas para chegarem para você e em que PEC o ciclo vai estar o ciclo do preço do Bitcoin para valer a pena esse investimento nas máquinas então tentando resumir a pergunta como está a dificuldade de conseguir novas máquinas e quais são os maiores desafios agora com relação a esse tema bom acho que a gente tem que primeiro ver como que interpreta a máquina a gente interpreta a máquina dentro da companhia como ela é um ativo um gerador de fluxo de caixa previsível por um tempo então basicamente eu precifico a minha máquina dessa maneira sempre quando eu olho para ela eu olho para o mercado eu vejo o que o mercado tem e eu tomo a minha decisão de investimento então de tirar a caixa para comprar a máquina dentro do que é mais interessante isso me abre duas possibilidades a máquina nova e a máquina usada então em termos de máquina nova além disso eu abro um outro caminho que são os períodos de entrega então quando você vai comprar um lote vamos usar a Bitcoin como exemplo que é a maior e mais famosa das fabricantes você pode fazer uma pedir para eles tem um preço do que é a pronta entrega tem um preço do que é a entrega final de setembro final de outubro final de novembro de dezembro por exemplo cada um desses batchs tem um preço às vezes eles entregam às vezes não às vezes então existe aí um problema sério muitas vezes de logística por parte deles o que faz muito sentido e que para a gente a gente olha dessa maneira aquela conta que eu falei no começo o que é mais vale a pena às vezes eu pagar um pouco mais caro uma máquina que já está nos Estados Unidos mas eu começo a minerar em D mais 10 que é o tempo de eu chegar trazer ela preparar instalar no container e colocar ela para rodar do que eu comprar uma máquina para daqui dois meses eu tenho que desembolsar no ato eu desembolso daqui dois meses para esperar ela chegar e correr o risco de ela não acabar atrasando então a gente sempre faz essa conta em termos de máquinas hoje no mercado está um pouco mais estabilizado na verdade o período bem crítico foi em 2021 e de máquinas usadas com máquinas novas que não foram usadas está gigantesco porque teve 2021 foi a farra da alavancagem dos mineradores então muito cara se alavancou violentamente fez contratos de compras gigantescos os caras tomaram muita dívida com o bitcoin colateralizado ou bonde mesmo seja como for que os caras captaram grana com a queda do BTCE agora desse ano esses caras começaram a ser executados os contratos de máquinas precisam ser honrados e no final esses caras estão tendo que vender estoque de BTC e vender estoque de máquina para conseguir honrar com as dívidas que eles têm então o mercado é uma enxurrada de máquina barata hoje se você perguntar é o melhor momento que existe para se comprar máquina porque o BTC caiu ficou há tempos já não está mais não foi aquela queda que durou um mês e logo recuperou então a gente está aí já há alguns meses nesse modo aí de sangria e isso para o minerador que tem caixa é o melhor momento que tem porque você consegue comprar você faz o teu olha uma máquina que antes chegou a custar 12 mil dólares você consegue comprar três e pouco hoje o vendedor de máquina a fábrica ele precifica ela baseado numa estimativa de payback hipotético que ela tem então eles tinham lá que é um payback perto de 12 meses é assim que a Bitman que a MicroBT que a Canaã o preço fica então quando o preço do BTC cai tem um lag mas o preço das máquinas também cai quanto mais tempo ele fica mais vai caindo e isso é o baseline do mercado por parte do fabricante e aí você tem o mercado secundário que quando esses caras começam começa até a quebradeira o mercado começa a ter enxurrada de máquina a primeira coisa quando o mercado cai o minerador começa a vender estoque de BTC para ele conseguir honrar os contratos dele e depois disso ele tem que começar a vender máquina para conseguir honrar os contratos isso é até curioso porque eu estou agenciando um pouco o tema da energia antes ter energia barata não é difícil é fácil pague muito um contrato gigantesco na frente de consumo aí você vai ter um mensal pequenininho só que você tem que fazer um desembolso de caixa gigantesco ou você assume um compromisso gigantesco de compra de energia e aí quando você assume esse compromisso você tem que honrar e aí então quando a tua operação deixa de ser viável a tua conta continua vindo então aí foi nisso que gerou essa quebradeira dos mineradores dos últimos meses em termos de chip você tem aí basicamente dois caras no mundo que fazem a SMC e a Samsung Intel agora sinalizou isso e deve colocar no mercado logo logo o que eles estão fazendo acho que isso vai ser um movimento fantástico do mercado principalmente pela Intel estar entrando que aí você tem um nome de peso gigantesco trazendo know-how e trazendo cadeia de suprimentos fortalecendo a cadeia porque hoje você está ali dependente de China é complicado você está dependente só desses caras é complicado isso está aberto para todo mundo se você entrar na SC e procurar os contratos de compra de máquinas das públicas isso vai lá na SC tem um sisteminha deles lá acho que é Edgar um nome você vai lá pega quando a mineradora pública fecha um contrato você vai lá vê o contrato você abre o contrato que está assinado pelo pessoal da Bitmain e pelo cara da empresa você vai ver os termos que muitas vezes esses contratos de entrega de máquinas são redigidos extremamente leonina do tipo você contrata aqui eu te entrego quando eu quiser e o que eu quiser você pediu banana pode ser que eu te entregue maçã e pode ser que eu demore um pouco mais para te entregar maçã e se eu te entregar maçã o problema é seu você está ciente disso a garantia ela cobre cobre tudo menos queima de chip menos queima de não sei o que ou seja as coisas que muitas vezes a máquina tem problema eles às vezes não não cobrem então é olha assim existe um um espaço para avanço nesse mercado de ASICs que é gigantesco a partir do momento que você começar a ter caras mais robustos no mercado fazendo isso a gente tem uma revolução e uma outra revolução que é essa eu boto muito minhas fichas grandes é quando você começar olhando para a perspectiva da perspectiva financeira quando os os bancos e o mercado começarem a considerar as ASICs como um ativo imobilizado mas como um ativo real e que possa servir como garantia por quê? você imagina a onda de fusões e aquisições que vai começar a partir do momento em que os bancos começarem a aceitar uma ASIC com uma maquininha geradora de dinheiro com fluxo de caixa previsível você vai ter fusão e aquisição a torto e direito vai ter leverage buyout a torto e direito por quê? porque os caras vão estar vendo que você tem ali milhões de dólares em ativos milhões de dólares em maquininhas de gerar dinheiro e que você consegue prever quanto que elas vão gerar com uma banda ali X no próximo um ano dois anos com uma boa razoabilidade e isso aí o mercado vai pode esperar que aí o dinheiro violento mesmo vai entrar pra dentro espera, deixa eu ver se eu entendi você está falando de fusão entre bancos e mineradoras fusão entre mineradoras fusões e aquisições por exemplo quando a Brahma comprou a Antártica foi feita uma fusão a Ambele foi fazendo as compras a maior parte disso foi com o capital do banco capital de banco não é capital próprio que se faz isso hoje basicamente nesse mercado ele ainda os bancos não consideram os ativos das mineradoras como hard assets mesmo e até porque por muito tempo não eram se você olhar uma ASIC há 3, 4 anos atrás a vida útil dela era muito curta então hoje a vida útil das ASIC já está muito maior e com as novas tecnologias de chips você já está chegando num ponto onde você não consegue mais ter um salto gigantesco de uma geração para outra tão rápido como foi nos últimos anos então isso vai dar mais vida útil para as máquinas e vai permitir com que você consiga pegar uma uma companhia que tem várias máquinas e essas máquinas sirvam de fato como uma garantia que o banco considere como possibilidade de te entregar capital para você conseguir adquirir uma outra mineradora você conseguir expandir a tua operação te dar dinheiro barato para fazer isso e o mining é um jogo de capital intensivo você precisa de grana para construir para construir infraestrutura de energia para construir infraestrutura de data center e é capital intensivo mesmo você vai estar falando aí de um container com máquinas hoje vai estar em dois milhões e meio de dólares entre tudo então é só para só para deixar claro o que você falou ou seja a evolução dos semicondutores dos chips os nanômetros que é uma das unidades de medida para ver enfim capacidade de processamento de informação desses chips não que estamos chegando num limite mas a curva já não é tão acentuada já mais estamos chegando num platô é mais incremental e os ciclos demoram um pouco mais no começo como a gente vê do bitcoin em 13 anos de minerar em computador próprio para depois em computadores GPU né exatamente GPUs obrigado enfim e hoje em dia ASICs esses ASICs foram evoluindo os chips foram evoluindo e a gente chega agora num período em que os ciclos são maiores e aí você fala em aquisição fusão e aquisição dessas mineradoras como que fica como que você ou seja você está vendo um cenário de concentração de mineradoras talvez três grandes mineradoras de bitcoin ou não então isso é um ponto interessante também né que se a gente pega a rede hoje 210 220 hexahashes por segundo e você soma quanto que as principais públicas têm eles não têm 20% do mercado as principais do mundo então é um mercado ainda extremamente descentralizado né muitos muitos se critica muito na comunidade de se falar porque quando a ASIC faz com que o mercado vire centralizado vire dos mineradores os mineradores são são os terríveis porque eles só querem saber de moeda fiat não querem rodar forever tem umas discussões dessas no Zcash 2019 nossa assim a briga tremenda porque eles queriam impedir ao máximo que as ASICs entrassem acho que ao mesmo tempo o que promove esse essa busca por energia o que promove esses esses outros incentivos que a gente comentou agora agora pouco no início é quando você tem escala é quando você tem um mercado um mercado consolidado a gente faz alguns umas analogias do mercado de mãe uma delas é com provedor de internet se você pegar 20 anos atrás um pouco mais 25 anos atrás você tinha um monte de provedor de internet local eu sou de uma cidade de 25 mil habitantes aqui no interior de Santa Catarina na minha cidade tinham três provedores de internet ali no final dos anos 90 hoje que eram blocais era da gurizada de lá que eles queriam fazer isso gostavam e eram entusiastas depois você tem aquele movimento de consolidação e depois ficam poucos players os grandes compram esses pequenos os pequenos quebram depois surgem mais alguns esses caras quebram o mercado consolidem alguns principalmente em quem construiu mais infraestrutura a gente vê o mining dessa maneira outra maneira também que se vê é em comparação com o mercado de petróleo se você olhar para o que era o mercado de petróleo há cento e pouquinhos anos atrás ou talvez um pouco mais tinha lugar que o cara furava o chão com uma com a broca tocada a cavalo e jorrava petróleo de lá porque era muito mais fácil acessar esse petróleo hoje não hoje você precisa fazer pré-sal você precisa fazer a energia que você emprega para extrair aquela mesma quantidade de petróleo hoje é muito maior do que era no passado porque a indústria passou por esse salto de eficiência passou por esse salto de profissionalização e o mining já passou por alguns desses saltos quando ele sai de minerar na CPU para ir para a GPU e os caras começam a fazer as rigs começa a virar um grau de complexidade a mais muito ainda vinculado a um entusiasta o cara que gosta daquilo faz em casa quando você vai para a ASIC você já começa a permitir um grau maior de industrialização e de ganho de escala é muito mais fácil você ter um container de ASIC rodando do que você ter um container de GPU container de ASIC é viável container de GPU não é muito viável não e quando você vai dando esses saltos mesmo dentro das ASIC você teve os caras ali que mineravam em 2016 2017 com ASIC os caras viveram uma outra realidade então o cara vivia uma loucura uma corrida para conseguir ter o payback das máquinas dele o mais rápido possível porque ele sabia que aquela máquina dele em um ano um ano e meio ou dois já não ia mais funcionar ou podia queimar então o cara estava sempre correndo atrás da máquina ele não olhava para o longo prazo ele não pensava em construir um negócio hoje os mineradores já olham para isso os que querem obviamente crescer e tratam isso como um business e a gente surge justamente desse caminho do caminho de olhar a mineração como uma atividade industrial porque ela de fato é você precisa de megawatts de energia você precisa de infra pesada é barulhento é uma indústria e a gente olha para isso como indústria e como indústria existe muito para evoluir e eu acho que nesse caminho a gente vai ter uma consolidação maior do mercado não digo em menos players mas talvez players mais profissionais onde você comece a você tem coincidências da vida um dos caras que negocia energia com a gente é americano e ele mora em Florianópolis também ele é do mercado de petróleo enfim a gente acabou ficando amigo conversa bastante e ele 15 anos de indústria de óleo e gás lá nos Estados Unidos ele fala cara o dia que o mining chegar perto de 10% do profissionalismo que tinha na indústria do petróleo o tamanho do mercado vai explodir e é 10% porque hoje o mining ainda é muito amador tem muita burrada sendo feita no mercado principalmente de cara que é digo mau caráter mas enfim tem muita promessa muitas vezes e pouca execução e quando no mercado de petróleo você não pode mais fazer isso não tem espaço então o dia que a gente conseguir começar ter mais isso no mining o mercado vai ficar gigantesco uma bela forma de encerrar não sei se vocês querem falar mais de algum tema mas eu acho que foi uma bela forma de fechar a conversa fala aí Leta algo que ficou algo que ficou no ar que faltou falar que sim eu anotei duas coisas que eu vou falar rapidamente mas que eu acho que é muito legal e que a gente acabou não tocando então primeiro qual é a grande questão dessa parte da redundância energética que a gente precisa estar gerando energia sempre é que alguém precisa pagar por isso quem paga por isso o consumidor final ou seja a gente ou seja mesmo que um cidadão o indivíduo médio esteja cagando para a mineração de bitcoin ele não se importa em nada só o fato da mineração de bitcoin consumir essa energia em vez dele pagar por essa energia a gente paga isso você pensar só por interesse significa energia mais barata para todo mundo porque a pessoa vai ter que pagar só a energia que ela consome não a redundância para ter a grade construída forte o bastante para o pico da demanda isso também significa grades muito mais fortes porque em vez de fazer a grade a rede energética pensando no pico da demanda você pode fazer 1.5 você pode realmente subir muito o potencial total da rede isso significa não ter apagões e uma última coisa que para explicar toda essa questão de como a mineração de bitcoin monetiza essa energia que está ociosa eu sempre gosto de pensar na Islândia a Islândia é um país que tem abundância energética tanto hidroelétrica quanto geotermal e eles não tem como monetizar eles não quer dizer eles não teriam como vender essa energia para a própria população porque a população é pequena e levar essa energia via fiação para a Europa é inviável é muito longe como eles fazem eles têm uma indústria que é intensa no consumo de energia e eles transformam essa energia em commodity para vender essa commodity eles importam bauxita que é a matéria prima que você faz alumínio eles não tem nenhuma reserva de alumínio e mesmo assim eles estão entre os 10 ou os 15 maiores produtores de alumínio do mundo por quê? porque eles têm muita energia barata então eles têm uns acordos com a Alcoa e não sei dizer se com outras funções de energia e função de alumínio e o alumínio é um processo muito intenso para você fazer você precisa estar fundindo o alumínio e gerando uma eletrólise o alumínio precisa estar fundido nessa eletrólise então vai estar sei lá nos mil graus não sei a temperatura de fusão do alumínio mas todo esse metal tem que ser e a bauxita derretida tem que ser mantida numa temperatura gigantesca para fazer a eletrólise que já é um processo intenso no uso de energia para conseguir fazer o alumínio e aí o alumínio é o quê? é uma commodity física que foi produzida via um processo industrial e que ela vira um proxy da energia que estava sobrando só que qual é a questão ao ser uma commodity física você ainda precisa transportar ela para o mercado consumidor você ainda precisa de navio você ainda precisa dessa infraestrutura o bitcoin você pode entender como uma commodity digital e como tal ela é teletransportável então nesse sentido o bitcoin teletransporta do mercado consumidor até o local de produção de energia e vai ter gente dizendo que o bitcoin vai acabar com a alumínio do mundo porque não vai mais ter incentivo para fabricar alumínio o que vamos fazer sem o alumínio? que vença quem comprar melhor a energia live I'm gonna leave it alone when something new what o o l a a a que e a